Olá, eu sou a professora Rafaela Lima e a aula de hoje é sobre efeito estufa. O que é o efeito estufa? Qual a importância dele para nós? Mas para a gente começar falando do tal efeito estufa, vamos entender primeiro o que é uma estufa? O que vem na sua cabeça quando a gente fala sobre estufa? Uma estufa? Talvez você pense assim, aquelas estruturas de guardar salgado para ficar quentinho. É, essa é a ideia de reter o calor ali, fica quentinho, uma estufa. Ou se você já visitou algum jardim botânico, alguns locais onde há produção de flores, de plantas, você pode ter visto uma estufa, que é uma casa com um teto transparente, um vidro, algum material transparente. E quando você entra, você fala, gente, aqui é bem mais quente do que lá fora. Por quê? Porque lá dentro retém mais calor. A luz do sol está entrando e aquele calor fica retido ali. Ou em alguns locais, você fala, gente, aqui está muito quente, parece uma estufa. Essa é a ideia, a ideia de retenção de calor. Então você se ligou que é uma estufa, então agora você consegue entender com mais clareza o tal do efeito estufa. O efeito estufa, ele foi batizado com esse nome, porque ele é o efeito da atmosfera sob a temperatura da nossa Terra. Se a temperatura da Terra, ela é como é, com uma média agradável, alguns locais com uma temperatura mais alta, outros mais baixa, porém sem uma variação absurda de temperatura, se deve à nossa atmosfera. Então, ó, um salve aí à nossa atmosfera. Se a gente tiver essa atmosfera como Vênus, seria muito calor, muito, muito, muito calor, muito calor, mais de 400 graus Celsius, não ia rolar essa vida, não. Se fosse, por exemplo, como alguns dos países aí, nossos países, iiii, países, alguns planetas hermanos aí, muito frio. A nossa atmosfera, a composição dela, permite que, dá uma olhada, incidente da radiação solar, então esse Sol, ele está enviando seus raios para nós, logo, aí uma propagação de calor, por irradiação, ele está irradiando, então o calor está chegando, o calor está chegando na Terra. E aí, o natural é que esse calor também volte, volta uma parte, parte do calor é dissipado, é dissipado, porém, eu tenho aqui, na minha atmosfera, olha aqui, eu tenho alguns gases que promovem a retenção de calor. Esses gases, é como se eles, de fato, absorvessem esse calor e segurassem esse calor. Logo, a temperatura aqui, ela fica um pouquinho mais quente, um pouquinho mais amena. Eu digo assim, gente, mas você está dizendo para mim que a temperatura média da Terra é de 14 graus. Que quente é esse? 14 graus, um frio terrível. É uma média. Eu vou pegar ali o 40 de uma cidade, o 30 de outro, o 20 de outro, o menos 10 de outro, e vou fazer uma média da temperatura geral. Temos temperaturas bem variadas, mas a média é essa. E acredite, essa é uma boa média. Permite essa grande diversidade de vida que tem na Terra. Vai ser, ah, legal. Então, esse calor, ele está sendo retido aqui. Parte é dissipado? Parte é dissipado. Mas vai reter e vai permitir a vida como ela é. Então, quando eu falo de estufa, você imagina, ah, tem uma estufinha aqui, né? Está segurando o calor. Estão segurando o calor. Quem? Alguns componentes da nossa atmosfera. E aí, você vai falar assim, mas isso aí, o que está causando isso aí e tal? O efeito estufa é algo natural. Destaca isso. Tem pessoas que falam do efeito estufa como se fosse um problema. Fosse algo negativo. Acho que você está passando calor, você fica, ah, essa porcaria. Não! O efeito estufa, ele é natural. Não teria vida na Terra se não fosse assim. Pensa no exemplo que eu te falei. Pensa em Vênus. Está aqui do nosso lado. A temperatura é absurda de alta. É o planeta mais quente do sistema solar. Por quê? Justamente por conta da composição da atmosfera dele. Por exemplo, tem muito CO2. Retém calor demais. Aí, vamos para a nossa atmosfera. Quem são os gases da nossa atmosfera que ajudam a reter esse calor? Que fazem esse favor para a gente? Estou falando de quem? Estou falando de dióxido de carbono, o gás carbônico. Estou falando de metano, dióxido de nitrogênio. Tem alguns outros numa proporção menor? Tem sim. Mas vamos dar um enfoque nos principais? Falando de dióxido de carbono ou de CO2. Estamos falando aí do produto da nossa respiração. Do produto da queima. Tudo que queima libera o CO2. Tudo que entra em combustão, ele libera o CO2. E aí, a tendência nossa atual é olhar sempre para o CO2 como um vilão. Não é isso? Fala assim, gente. CO2 é problema, é problema. Porém, como tudo sempre foi de forma equilibrada, ele é essencial para a gente. Eu não posso assim, vamos acabar com o CO2, abaixa o CO2. Não. O CO2 é importante porque ele vai ajudar a reter esse calor. Muito importante, inclusive. Só que na proporção adequada, equilibrada. Então, assim, se na nossa atmosfera tem mais de 70% de nitrogênio, torno aí de 21% de oxigênio, menos de 1% de gás carbônico, já estava super legal. Então, aí são os seres vivos respirando, esse gás carbônico sendo liberado pela queima, natural, liberação de vulcões, as coisas estavam fluindo naturalmente. Qual o problema? O problema é o aumento desse CO2. Que aí sim, leva a um aquecimento global. Isso é problema. Agora, ele, numa proporção legal, é essencial para a retenção desse calor. Para absorver esse calor e a gente ficar, então, com uma temperatura mais amena. Outro gás. Vamos falar, então, do metano. O metano é muito interessante porque ele é produto aí da degradação de matéria orgânica. Então, decomposição de matéria orgânica sempre libera metano. Hoje, na nossa realidade urbanizada, lixos, lixões, produzem muito metano, excrementos, fezes liberam muito metano, algumas fontes vulcânicas, alguns pântanos liberam metano e a coisa está indo aí. Então, esse metano, ele ajudava, ele ajuda a reter. Está havendo aumento de metano também? Está havendo aumento de metano. Por exemplo, você não vai acreditar. Bovinos, grandes criações de boi. Você acredita que bois, que vacas, esses ruminantes, eles liberam litros de metano na forma de pum? Pois é. Litros. E isso acaba agravando a retenção de calor. Aí vira problema. Aí vira aquecimento global. Tem aula aí de aquecimento global. Pesquisa aí o que você acha. Agora, estamos falando da parte boa. Da coisa, enquanto está equilibrado, está bacana. É o efeito estufa. É natural, é equilibrado, é legal. E óxido de nitrogênio? Os óxidos de nitrogênio, eles são liberados em algumas queimas, eles são liberados por vulcões, coisas naturais. Então, esse combo de gases com mais alguns outros, um pouquinho de vapor d'água também, ajuda a reter esse calor. Você entendeu a importância desse efeito estufa? E eu quero destacar para você que um ponto que o efeito estufa, ele traz para a gente, é muito importante. Que é a que faz com que a gente não tenha uma amplitude térmica muito grande. A nossa temperatura não varia muito. Como assim? Uma amplitude térmica. Do que você está falando? Imagina um ambiente de deserto. Um ambiente de deserto, ele é conhecido por não ter uma grande abundância e diversidade de vida. Correto? E quais são, assim, os motivos para isso? Dentre, assim, um dos principais motivos é justamente o fato de que a temperatura varia demais. Além de outros, tem pouca água disponível. Então, assim, eu tenho um dia com uma intensidade solar e com a temperatura muito alta. Então, vai chegar no 45, chega no 50 graus, é uma coisa muito alta. E aí, eu tenho uma noite que vai a 0 graus. Olha que amplitude de 0 a 50 é muita coisa. Poucos seres, de fato, suportam uma variação muito grande. Daí, o fato de que lá não tem tanta quantidade, diversidade de vida assim, comparado a outros lugares da Terra. Mas, na maioria dos outros locais do planeta, o efeito estufa permite que a gente não tenha, por exemplo, dias numa temperatura amena e noites muito frias. Não varia tanto assim. Se não tivéssemos o efeito estufa, aconteceria isso. Enquanto a gente estivesse sob a influência do Sol, está de dia, ia ficar muito quente. E quando estivesse de noite, ia ficar muito frio. Seres humanos, a maioria dos animais não toleram essa variação absurda de temperatura. Então, acredite, se tem diversidade de vida na Terra, se deve, então, ao efeito estufa. Se há vida na Terra, como a gente conhece, se deve ao efeito estufa. Então, você entendeu a importância do efeito estufa? Se perguntarem para você o que é o efeito estufa, você vai falar que é o efeito, que é a ação da atmosfera? Que se não fosse ela, composta por esses gases, as coisas não seriam como seriam? E você também vai lembrar de que é algo natural, importante, bom e que o efeito estufa é legal? Então, ficamos aqui na nossa aula de hoje e até a próxima. Tchauzinho! Tchauzinho! Tchauzinho!